Mais fino que tetas de hormiga! Empezamos a encontrar uma referência que tem nos ditos brasileiros também. Creio que seja como isso. Era isso, não é? Sim, eu creio que seja isso. Sim, e se você não entendeu quando o Leandro disse encontrar, ele está falando buscar. Sim, mas também tem conta aqui. Encontrar. Também tem aqui. Não tem aquele sítio, Encontra 24. Creio que seja assim. Então, vamos para o primeiro dígio. Porque antes, não se esqueça de ser a primeira vez que você está aqui com nós. Não se ouve de se inscrever aqui. Sim, não se ouve. Não se ouve de se inscrever. E também, olha uma coisa. O espanhol que tem nos Estados Unidos é muito diferente do que tem aqui em Panamá, que tem na Espanha. Então, você quer me dizer que você está falando o espanhol dos Estados Unidos? Não. Eu estou tentando falar o espanhol panamês, porque tenho que me acostumbrar. Então... Poquito a poquito. Para isso, nós estamos aqui, empezando com o Panamá em português. Empezando. 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 Empezando com o primeiro dígio de hoje. Dígio. Que dígio. 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 Primeiro lá... Tem uma coisa em meu ovo. Mira. Já foi. Sim, é pelo pelito de Sasha. Sasha é a nossa gata. Vou entregar a honra para minha esposa escolher o primeiro dicho. É sério, Leon? Sim, o primeiro é tu. E não se esqueça de marcar. Não se ouve de marcar. Não se ouve, ouve, ouve. Qual o primeiro? Ela vai falar em espanhol e eu vou... Buscar uma forma que seja... Que seja um pouquinho parecido com um dicho brasileiro. Sim. Busca qualquer um. Sim, sim, sim. Ou... O que foi? Por que está mirando aqui? Porque não, você está mirando, vai saber da resposta e vai... Ah, eu ouvi a resposta. Ah, tá, ok, ok, ok. Mais fresco que uma lechuga. Mais fresco que uma lechuga. Lechuga é... O que é lechuga mesmo? Ai, por favor. Ah, alface. Lechuga é alface em Brasil. Alface. Porque se fosse... Nossa. Em português é alface. Não é alface. É alface. É porque tem L. Sim. Em português é alface. Eles iam dizer alface. Não, eles iam dizer o que é correto. Alface. Porque tem que... Complicado. Porque tem que falar português. Não vou ensinar a vocês a falar alface. Não, é alface. Alface. É... Mais fresco que uma lechuga. É... Habla de um hombre que... Que se é muy... Muy delicado. Creio que se é isso. Não. Então se eu não... Por quê? Por quê? Só porque tá escrito fresco. Porque fresco é uma persona... Ai... Ai, eu não como... Muitas... Muitas pessoas aqui... Hablam que eu sou fresca. Ai, verão que é... Verão é muito fresca. Por quê? Ai, isso não me gusta comer. Ai, isso não me gusta. Não foi... Não foi isso que eu falei. Não. O homem que é... Muy fresco. É por causa do fresco também. Só por causa da palavra fresco. Ou você assimilou isso. Muy patito. Não, não. Então qual é a resposta? Persona que pouco lhe preocupam... Los eventos cotidianos. Ou seja... Uma persona despreocupada que... Eu... Porque eu sou assim. Verão, verão. Vamos, calma-te. Calma-te que eu vou. Em Brasília tem algum dito que seja assim? Uma pessoa que não tem muita preocupação? Uma pessoa despreocupada. Mas não tem nenhum dito? Não me acordo. Agora não me acordo. Marcou? Já marcou? Sim, marquei. Então me passe. Sou de hora? Deixa-me acertar todas. Queda mais fácil. Não, vamos revisar. Você abre um, eu abre outro. Eu quebrei tudo, tudo, tudo à hora? Sim. Então é quantos? Três. Três, três, tá bom? Três. Vamos lá. Mais fino que tetas de hormigas. Eu nunca ouvi. Eu nunca escutei. Hormiga? Hormiga. Hormiga tem tetas? Eu creio que sim. É mamífero? Vamos agarrar na hormiga e mirar com na lupa. Não sei. E é mamífero? Mas... Mas fino... É fino? Não é delicado? Não, aqui tá escrito fino. Então se acai em Panamá, delicado também é fino. Calma que você não sabe o que quer dizer a resposta. Calma-te. Mas fino... Deja-me tentar compreender o que é isso. Mais fino que lá teta de hormiga? Mais fino que tetas de hormiga. Mais fino que tetas de hormiga. 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 Ah, hormiga. Sim, você virou hormiga. Em brasileiro seria mais fino que tetas de hormiga. Ah, que teta. Eles sabem que tetas seria pecho. Pecho. É, teta lá. Em brasileiro também é a mesma coisa. Mas aqui também é teta. Teta, teta. É como uma pessoa que é muito delgada? Uma pessoa que é muito delgada, você fala... É como... Em brasileiro seria... É como um pau de vira-tripa. O que é tripa? Tripa é como... Mondongo. Los mondongos. É mais fino que... Lo palo de se... Cambiar lo mondongo de lado. Alguma coisa assim. Não. Mais fino que tetas de hormiga. Quiere decir que es... Delicadeza extrema. Ah, fineza. Ou seja, sim. Delicadeza, delicadeza. Ah, na pressão delicada. Sim. É porque aqui está escrito com zeta. Então, eu creio que... Quando vocês vão dizer... Delicadeza. É isso? Sim, sim. Com zeta, você tem que falar com zeta. Delicadeza extrema. Ou seja, é muito delicada. Como vocês? Oh, eu sou delicada. Ai, meu amor. Não, graças. De nada, Fiona. Ai. Não. Agora o bolígrafo que caiu. Onde está? Aí. Aí. Não estou em mim. Eu não sei. Ai, por Deus. Eu não estou aqui. Isso. Isso. O outro? O outro. Vamos. Em Brasil, você quer dizer alguma coisa? Essa delicadeza ao extremo? Em Brasil, seja como... Não me lembro de nenhum dito. Mais larga que uma semana sem carne. Semana? Está como semana mesmo? Semana. Semana. Não tem nenhum... Semana não é semana. Semana. Mais larga que uma semana sem carne. Ou seja, seria como em brasileiro... Esse tem sim. Mais demorado que uma semana sem carne. Sim. Seria como isso em português. Isso está mais largo que uma semana sem carne. Ah, eu compreendi pela expressão de você. É que está demorando muito a alegar alguma coisa que você está esperando. Já? Está seguro? Sim. Seguro. Define o tedioso que és la espera. Ah, então você já não pode me expressar. Você se expressou. Ai, Deus santo, está mais largo que uma semana sem carne. A mim não me preocupa. Tinha carne, não tem carne. Então você, para mim, está muito tranquilo. As pessoas que se preocupam. Outra. Quatro e já. Tá, ok. Já marcou? Já marcou? Sim. Mais larga que vara de tumbar guate. Eu não sei o que és guate. Eu não sei se é assim que és para descer. Como está escrito? Rê. É Rê. O G. Rê. Sim, rota. Que rota? Ah, o Rê. O Rê. G, G. G. Rê. Rê. A, T, E. G, U, A, T. T, E. Ó, o outro. Guate. Outro. Sim. Mais larga que vara de tumbar guate. Bem. Mais longa que vara de derrubar. Agora, guate. Eu não sei o que é isso. Mais longa que vara de derrubar guate. O que seria guate? Sim, então, sim. Dime o que você pensa que era esse dítio. Mais longa que vara de derrubar guate. De tumbar. De tumbar. De tumbar. Sim, derrubar. Mais longa que vara. É uma pessoa que fala de uma pessoa que tem as línguas muito grandes que fala de outras pessoas. Ah, então você quer dizer de uma pessoa ex-nueve. Não, a língua dela. Ah, como é assim? A língua de tamanho ou a língua assim? A língua dela é mais larga que... Ou a língua dela não pode te dizer nada que você vai dizer para outras pessoas. É de... Sim, a língua dela é mais larga que vara de derrubar. Eu não sei se a que habla ex-nueve. Em Brasília se diz uma pessoa que habla do outro. Ah, ex-nueve. Como que é uma pessoa que se faz fofoca, cara? O que é? Um botinchoso. Um botinchero. A língua dela é um botinchero. Eu não sabia. Eu creio que é um botinchoso. Aí eu falei para... Eu tenho um amigo hablando de outro. Aí eu falei. Que botinchero. Aí vocês viram? Botinchoso. Não é esse botinchero, viram. É esse botinchoso. Eu amo. Você é esse botinchoso. Aí a hora, quando eu... Eu miro um amigo hablando assim, em secreto, com o outro. Aí eu abro e venho assim. Mira como é ser hermoso assim do botinch. Aí lá a pessoa, viram? É botinch que se abre então a fofoca? Botinch, sim. Sim, assim no botinch. Qual é o significado? Eu creio que você é isso. Sim, esse é o significado que o Leandro pensa que é. Então, assim como você... Hablou assim... Ah... A hora de eu escutei você falando, eu creio que a gente se acertou. Então, se eu te dizer assim... Leandro, você é mais larga que vara de tumbaguate. Ah... Mira. Leandro, você é mais largo que vara de tumbaguate. Eu sou... Ah... Muito largo. Mira. Eu sou uma pessoa muito alta. Ah... Mais largo que... Define la persona delgada e mais alta de lo normal. Não, mas você já foi delgado, meu amor. Sim, mas você já foi delgado, meu amor. Sim, mas agora não está mais delgado. Já tem o cien... Arriba de cien de noventa. Ou seja... Ou seja... Ou seja... La forma de la persona hablar ou decir a otra capta an. Es por eso que yo no hablei así. Leandro, você é mais alto. Me enganou? Enganou? No sé como se diria enganou. Me enganou? No sé como que... Tromposa. No, no sou tromposa. O que seria tramposa? É uma pessoa que rouba para ganar. Mas não é isso. Bem. Se lhe gustou, este livro é de Bolívar González. Olá, ah, ah. Bolívar González, Literatura Oral Panamena. É um livro muito interessante que eu comprei para poder fazer os vídeos com essas traducions. Você marcou? Sim. Ah, ok. E se... E você? Não vai ser. Não, agora é só no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou fazer as perguntas para a Verônica. E ela tem que tentar acertar as perguntas. Não, não é a pergunta, é o significado. Sim, sim, o significado. E é isso que nós colocamos aqui. E tentar encontrar, tentar buscar em los dichos panamenos, los dichos brasileños, se tem alguma coisa que é similar, que é um poquito parecido. Ok? No seu vídeo, aqui abaixo, clica em botão se inscrever, se inscrever para poder, para se continuar acompanhando as nossas séries e deixa o seu like. É sério, dá like. Sério, dá like. E compartilha com seus amigos, suas redes sociais, YouTube, Whatsapp. YouTube. YouTube? Não é YouTube, meu amor. É isso. YouTube, Whatsapp, Whatsapp, Instagram. Instagram. E por aí afuera, ok? Sim, Facebook. Facebook também. Muito, muitas graças e até o próximo vídeo.